O Palmeiras venceu o Ceará por 4 a 1 de virada no estádio Morenão em Campo Grande. Uma partida que começou com o Ceará precisando muito da vitória e o Palmeiras não precisando de mais nada. Só esperando terminar o jogo para levantar a taça. E mesmo assim o Palmeiras venceu. O Ceará começou bem, abriu o marcador, mas depois falhou na hora de desarmar o Palmeiras e tentar chegar a um segundo gol ou tentar administrar a vantagem. O Palmeiras foi soberano no primeiro tempo, mais no segundo tempo na verdade. E aí o Ceará quando tomou o segundo gol, desandou. Tomou o terceiro gol num pênalti, o quarto gol e nunca mostrou um poder de reação capaz de fazer frente à equipe do Palmeiras que melhorou demais na segunda etapa quando o Gilson Kleina colocou o Charles no meio de campo. Voltou ao meio de campo com 4 jogadores. Palmeiras, mais uma vitória na Série B. Palmeiras de novo mostra sua superioridade na Série B e a Série A. Continua a dúvida. Quem é o técnico? Quem são os jogadores? Quem fica? Quem sai? Palmeiras continua perdendo tempo e toda vantagem de ter subido com antecedência já foi para o lixo.